Olá a todos, bem-vindos para mais um programa Mais Consumidores. E recordo que este programa resulta de uma parceria entre o digital.pt e a Deco Alentejo e que durante estas semanas lhe vai dar algumas informações e dicas bastante úteis para resolver, ou saber resolver, problemas do dia-a-dia. E hoje temos novamente connosco a Vânia Traguedo, da Deco Alentejo, que hoje nos vêm falar de mais um tema que certamente vai ser do seu interesse e vai ficar connosco até ao fim. Muito bem-vinda mais uma vez aqui ao Digital, Vânia. E hoje é um tema bastante importante e que os consumidores devem estar muito atentos àquilo que vamos dizer. Qual é o tema que nos traz hoje? Hoje vamos falar sobre as garantias dos bens que os consumidores adquirem no seu cotidiano. Se calhar quem está do outro lado a ouvir-nos vai pensar, mais uma vez estão a falar das garantias, nós já sabemos isto de cor, já temos conhecimento de todos os aspectos. Mas não é bem assim. Com o início, com o entrar num novo ano, embora possamos não ter tido essa percepção, existiram alterações legislativas, nomeadamente no que diz respeito à lei das garantias e alterações estas que os consumidores têm que agora começar a incorporar novamente no seu dia-a-dia e no que diz respeito à garantia dos produtos que adquirem. Assim, em termos amplos, a primeira alteração que se verifica e que pode ter mais proveito para o consumidor é o facto que, no que diz respeito a bens móveis, portanto, os nossos telemóveis, a nossa máquina de lavar a louça lá de casa, a máquina do café, esses bens, neste momento, passaram a ter uma garantia de 3 anos. Alertar, enquanto que, anteriormente, tinham uma garantia de 2. Contudo, existe aqui uma pequena nuance que não vai de todo ao encontro aquilo do que é a reivindicação da DEC nos últimos tempos, mas que, ainda assim, queremos explicar aos consumidores que, efetivamente, durante os 2 anos da garantia processa-se tudo de igual forma que acontecia anteriormente, neste 3º ano que é dado ao consumidor e que esta alteração legislativa vem trazer, a novidade é que, sim, senhora, tem mais um ano de garantia, mas recai sobre o consumidor o ónus, o que é que isto quer dizer? a obrigação de provar que este defeito que o produto demonstra no 3º ano já existia à data da compra, ou seja, portanto, já há um defeito que o produto teria e, por isso, teria que ser coberto pela garantia. Portanto, é um pouco ilusório esta menece que é dada ao consumidor porque, efetivamente, este 3º ano de garantia, esta extensão da garantia, ocorre, mas tem mais um ónus ou um encargo sobre o consumidor no que diz respeito à prova da existência desse defeito. Claro. Já agora perguntava-lhe, as garantias que fala são, entre aspas, as garantias gratuitas, não aquelas garantias que, por vezes, compram ao balrão? Não. A garantia que estamos a falar é a garantia legal, é aquela que decorre da lei, que está prevista e que diz respeito a que não existe nenhum acordo e que o consumidor não tem que pagar mais por ela. Exatamente. É uma garantia inerente ao ato da compra do produto junto de uma entidade comercializadora do mesmo. Eu faço esta pergunta porque, muitas vezes, os consumidores não são totalmente desinformados quando compram um equipamento, por exemplo, nas grandes superfícies, onde lhe é falado uma garantia se pagar-se um X valor e a pessoa, por vezes, não sabe que tem uma garantia, entre aspas, gratuita, não é? Exatamente. Muitas vezes, essas garantias que são vendidas são garantias que são compradas, mas que não passam mais do que seguros, que têm uma abrangência maior ou um espectro maior do que a garantia legal que visa apenas comatar problemas que o produto tenha e que se presumem, durante este período, a garantia que já existiam à data da aquisição do produto. Mas temos também as garantias dos bens reparados. Exatamente. A partir, uma das inovações desta alteração legislativa foi que, cada vez que o bem vai para a reparação, existe uma extensão desta garantia legal com um limite máximo de 6 meses. Portanto, por cada vez que o bem vai para... que demonstra um problema e que depois vai para a reparação, automaticamente a garantia será estendida por igual período, sendo que tem a duração máxima dos 6 meses. E os bens imóveis? Pronto. Os bens imóveis, também existe aqui uma alteração legislativa. Anteriormente, as garantias dos bens imóveis eram num período de 5 anos e agora, no que diz respeito aqui às questões estruturais das habitações, portanto, dos bens imóveis, eu digo habitações porque o imóvel normalmente está associado às habitações, passou para 10 anos no que diz respeito aos elementos estruturais. No entanto, estes elementos estruturais serão posteriormente fixados e determinados por portaria do Governo, que ainda estamos a aguardar que seja publicada para verificar o que é que é entendido como elementos estruturais. Nesses elementos estruturais pode-se, talvez, digo eu, não sei, encontrar umas obras realizadas no imóvel? Sim, à partida serão efetivamente essas obras, mas sobre elementos em concreto da obra. Vou adiantar porque podemos pensar que possa ser, mas dependerá sempre da consulta da portaria que será publicada. Mas, por exemplo, o teto, o telhado da habitação, entende-se como sendo um elemento estrutural, mas que só após a publicação da portaria do Governo é que teremos a certeza, sim. De certa forma, há pouco também passei aqui um tema que tem a ver com o direito de rejeição. Sim. Efetivamente, foi também nesta alteração legislativa incluído um direito de rejeição que é após a recepção do produto, depois da sua reparação ou o que for, o consumidor tem 30 dias para, num prazo de 30 dias, devolver o período, rejeitá-lo, dizer que não o quer naquelas circunstâncias sem dar de previamente, ou sem que tenha que fazer uma justificação dessa questão. Apenas porque não está satisfeito. Sim. Ivânia, antes de terminar, perguntava-lhe, imagino que o produto tem um problema. Quais são as soluções que temos nesse aspecto? Portanto, no regime legal que existia até dezembro de 2021, à disposição do cons... quando o produto tinha um problema, o consumidor, quando se dirigia à entidade onde tinha adquirido o produto, teria quatro opções já à sua disposição, que seria a reparação do produto, a substituição, a redução do preço que havia pago pelo produto, ou então a resolução do contrato, que é como quem diz, toma lá o produto, dá-me cá o meu dinheiro. Mais ou menos assim. Com esta alteração legislativa, o que acontece é que estas opções do consumidor estão mais restringidas. Portanto, numa primeira fase, o consumidor apenas pode optar pela reparação ou pela substituição do produto. Portanto, ocorrendo um problema, não pode de todo a priori o consumidor chegar e dizer eu já não quero isso, dê-me o meu dinheiro de volta. Esta situação apenas pode acontecer quando a reparação não tiver sido realizada ou quando efetivamente tenha sido realizada mas o problema venha a manter-se, é que, ou seja, quando há uma sucessão do mesmo problema, que o problema não é resolvido, nesses casos é que efetivamente o consumidor já pode pedir a redução do preço ou até mesmo a resolução do contrato. Efetivamente, entendemos que pode não ser tão benéfico para o consumidor, uma vez que restringe os seus direitos, mas, infelizmente, também existem algumas situações de abuso de direito relativamente às questões e, então, o legislador entendeu fazer esta, regular desta forma ou mais assertiva a forma de resolução das questões. E, antes de terminar, vamos a um caso concreto. Imagino que, e como é que nestas situações o consumidor pode proceder? Imagino que adquire um equipamento eletrónico a uma empresa específica. Esse equipamento haveria após seis meses a compra. Contacta essa grande empresa, mas a responsável pela reparação e que a responsável por a ativação dessa garantia é outra empresa completamente diferente. No entanto, a empresa a quem se adquiriu esse equipamento dificulta a entrega da fatura. Como é que se deve proceder nestes casos? Quem é o responsável, efetivamente, pela reparação do equipamento? Para já, quando dá a aquisição do produto, da compra, a fatura deve acompanhar, a fatura, ou seja, a fatura-recibo, deve acompanhar no momento logo da entrega. A falta da fatura é uma questão que não deve ser ultrapassada ou se, efetivamente, a fatura não é junta deve ser de imediato pedida. Posteriormente, existindo um problema com o bem e, efetivamente, do ponto de vista da garantia, quem é responsável é quem vende. Embora, a lei das garantias também preveja a responsabilidade do produtor, que é, vamos falar em termos de lá, a marca, portanto, quem produz. Mas, numa primeira instância, quem deve responder é, efetivamente, quem vende o produto, seja, como se pode ver, na substituição do mesmo ou no envio para reparação junto do produtor. muito bem. E chegamos, assim, ao final de mais um programa Mais Consumidores. Na próxima semana cá estaremos com outro tema que, certamente, vai ser do seu interesse. Fico por aí.